Deixa eu falar com a nossa delegada, a nossa Suzy Faria, ela tá de volta pra trazer detalhes e informações de um caso que viralizou nas redes sociais. Aí ó, o caso desse homem, né Suzy, descontrolado, que acaba tumultuando o trânsito lá na região de Rio Marinho, em Cariacica, porque ele sai, olha só, atacando os coletivos, apronta uma confusão daquelas. O pior é que ele acabou sendo espancado, agredido. E no tribunal da internet, que todo mundo acha que é livre, leve e solto, né, o povo tá cobrando uma ação da família. Cadê a família desse rapaz? Cadê a família dele que aparentemente não faz nada, não dá uma solução, não acolhe esse rapaz? A nossa delegada, que você sabe que é esperta pra caramba, coloca a delegada aí na tela comigo. A delegada foi atrás dessa história e conseguiu apurar, conseguiu chegar até um familiar desse homem, né Suzy? Exatamente, Douglas. Afinal de contas, tá todo mundo reclamando desse senhor e dessa atitude dele. Fomos até Rio Marinho, achamos a família dele e você vai acompanhar na reportagem aqui, o que dizem os familiares sobre esse comportamento. Vamos acompanhar. Rio Marinho, Cariacica, tarde do dia 13 de fevereiro. A viagem do ônibus foi interrompida por um homem em surto. O motorista tenta avançar, mas o homem não sai da frente. Ele bate no para-brisa tentando quebrar. 16 de fevereiro. A cena se repete e no mesmo local. De novo o surto, de novo o ônibus como alvo. Agora o homem tenta quebrar a porta do motor. Só no Rio Marinho você vê essas coisas. Gente, tem que levar esse homem. Dois homens conseguem tirar ele da rua, mas o homem volta e tudo recomeça. Vai começar o show, ele falou, ó, 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 ó. O negócio dele é só ônibus. E mais uma vez ele volta, reita no chão. Todo dia, tá vendo? Os próprios passageiros já ficam injuriados com ele, ó. Todo dia, ó. E fica lá. Leva uns tapas, mas resiste. A sacola de remédio se espalha no chão. Ele só sai dali quando ameaçam pegar uma corda. Nas semanas seguintes, essas cenas que vocês já viram, se repetem diversas outras vezes. Inclusive dentro de um ônibus. Por esse poder, é o problema, agora eu faço o que eu tenho de fazer. Os vídeos circularam pelas redes sociais. O homem que provoca toda essa confusão é Antônio Marques de Andrade, 54 anos. Até sete anos atrás era comerciante. Tinha uma mercearia nesse prédio, em Rio Marinho, de Cariacica, que construiu com esforço próprio. Você deve até estar se perguntando, por que então a família dele não faz nada? É isso que vamos saber. O que as pessoas ainda não imaginaram é o drama que a família vive cada vez que o seu Antônio dá um surto como esse e acaba causando prejuízos e até transtornos no meio da rua. O irmão dele, que é dono de uma padaria, principalmente, não atende telefones, não olha o celular, não quer saber de nenhuma informação. Ele está sendo bombardeado pelas pessoas para que tome alguma providência. Seu Sebastião é irmão do seu Antônio. Encontrei com ele nervoso, tremendo, pelas cobranças que tem sofrido pela conduta do irmão. Para se defender, já tem até cópia do laudo que comprova que seu Antônio sofre de doença esquizofrenia paranoide. Para quem acha que a família nunca agiu, ele explica. Ah, seu irmão está fazendo isso, ah, seu irmão está fazendo aquilo. E querem que eu tome uma ação. O que é que eu faço? Ligo para o SAMU, o SAMU pede para chamar a polícia. Quando ele vê que está chegando, ele melhora. Ele melhora, vai, vai embora. A última vez aqui na porta, ele, quando ele viu a polícia que foi andando, a polícia manobrou e estacionou aqui perto. Ele viu o carro do SAMU vindo, parou o carro do SAMU e falou, é o dono da padaria que está passando mal. Que seria o senhor? Que sou eu. Eu que sou o que estava passando mal. Vieram em cima de mim. Em todo surto, seu Sebastião chama a polícia e o SAMU. Mas nem eles conseguem conter o irmão. Quanto a ele, a deficiência na perna e a baixa estatura impedem de reagir. No início da semana, seu Antônio apoiou o feio de dois homens. Depois da surra, não foi mais visto na redondeza, nem na casa dele. Seu Sebastião não sabe mais a quem recorrer para tentar dar um jeito no irmão. Por causa dos surtos do seu Antônio, ele vem sofrendo até no lado comercial. A padaria que tem há 31 anos, no bairro Rio Marinho, tem sofrido redução de clientes. É um cara que está totalmente descontrolado. A polícia não pode fazer nada. O SAMU não faz nada. Querem que eu faça. E ficam botando culpa na família. Meus filhos estão sofrendo. Tenho certeza que as filhas dele também estão sofrendo, vendo essa apresentação dele na internet e só falando mal da gente. E fica botando a nossa empresa há 31 anos aqui em cheque. A casa onde seu Antônio mora está ainda em construção. Na calçada, ele espalhou sacolas e caixas de remédio que toma e falou para os vizinhos que é para vender. O que o irmão dele, o seu Sebastião, não entende é porque ele, tendo esses surtos, ainda consegue comprar uma moto zero e ainda consegue também renovar a habilitação. Deixa a população insegura. Uma pessoa dessa na rua, pô, pô, ah, não pode. Ué, vai esperar ele fazer o quê? Para internar, para dar uma solução nisso. A César mandou uma nota para a gente, o Douglas, falando de tudo aquilo que ela oferece para tratamento de saúde mental. A nota é muito extensa. Não dá para a gente resumir com tanta facilidade assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção e pode até orientar o seu Sebastião. Dizendo o seguinte, os casos mais graves em saúde mental são encaminhados para atenção especializada e atendidos através dos centros de atenção psicossocial. O CAPS, que em suas diferentes modalidades, dão suporte para os demais pontos de atenção e realizam acompanhamento de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles decorrentes do uso de álcool e outras drogas. É o caso do seu Sebastião, então, procurar os centros de atendimento psicossocial e ver o que é possível fazer para a internação, novamente, do irmão dele, para que novos surtos como esse não voltem a acontecer. Douglas? É, e fica a pergunta também, né, Suzy? Como bem disse ali o irmão dele também, né? Como é que uma pessoa com problema de saúde, como esse senhor tem, consegue renovar a carteira de habilitação, consegue comprar uma moto zerinha? É a pergunta que a sociedade deve estar fazendo. Porque se eu não entendi errado, pela fala do próprio irmão, a impressão que se dá é que esse cara aí se faz de doido. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Ou eu entendi errado, Suzy, pelo amor de Deus. Ô Douglas, às vezes a gente tem até essa dúvida. Porque a pessoa que tem casa, trabalhava, consegue comprar uma moto, de acordo com o irmão, ele chegou a sacar também 5 mil reais. A gente não sabe, o próprio irmão não sabe como é que ele consegue esse dinheiro. Dizerem que é economizando de pouquinho em pouquinho, porque o irmão ajuda a dar comida e tudo mais. Mas como que consegue tirar a carteira, tirar não, renovar? E nem por isso, Suzy, nem só por isso não. Eu falo pela questão do relato do irmão, pelo menos. De que quando a polícia chega, o cara se cura. Quando o SAMU chega, o problema do cara acaba. É, ele pode realmente ter um problema. Mas pela fala do irmão, a impressão que a gente tem é que nem o irmão acredita que o cara tá doente, né? Sei lá, vai saber. Você quer dizer que seria um surto conveniente. A hora que me é conveniente, eu surto a hora que o negócio se aperta, é melhor ficar bom. Seria isso? Pois é, mas a família tá acompanhando a gente. Agradeço ao irmão desse senhor, que gentilmente atendeu a nossa Suzy, porque a família tá sofrendo, a gente não tá aqui pra expor a família, a gente não tá aqui pra expor esse senhor. O negócio é que o problema de saúde dele tem causado transtornos pra comunidade de Rio Marinho e principalmente pra quem passa de ônibus por lá, porque ele só ataca ônibus segundo a informação que a gente tem. E a gente torce, tá? Pra que a família possa conseguir aí um tratamento pra esse senhor, pra que ele possa aí voltar até a vida e a rotina normal dele, né? Obrigado, viu, Suzy, pelas informações. E mais uma vez, obrigado ao irmão desse senhor também, tá?